Bar no alto do edifício em Nova York, 112 andares, bêbado conversa com o desconhecido. Meu caro amigo, são os fenômenos da natureza. Se o senhor se jogar daqui, dessa murada, cai. Bar não chega até embaixo. Lá pelo 16º andar tem uma corrente de ar quente tão forte que faz a gente parar de cair. A corrente pega e joga a gente aqui pra dentro do bar. Não quer experimentar? O desconhecido se assusta. O senhor está aí bêbado? Ah é? Então vou lhe mostrar. Para o espanto do desconhecido, o bêbado sobe na murada e se joga. E cai, 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 até que começa a parar. Para lá pelo 16º, como se sustentado por uma corrente de ar quente que vem subindo com ele e joga de volta no bar. Viu? Ela não disse. Comenta o bêbado com sacasmo. Entusiasmado, o desconhecido exclama Maravilha! Também quero experimentar. Sobe na murada e se joga. E cai, cai, passa pelo 16º rapidinho e continua caindo. Até se estatelar lá embaixo. O bêbado olha aquilo com um leve sorriso e volta pra mesa. Garçom passa por ele irritado. Mas já que conhece aquele bêbado, comenta Puxa super-homem, tu fica mal pra caralho quando tu bebe! Puxa super-homem, tu fica mal pra caralho, 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 tu fica mal pra caralho. Obrigado.